Aí pessoal, acho que é o mesmo casal tucano que eu filmei outro dia. Aqui tá um deles, olha que lindo. E aqui tá o outro. Eles tão comendo semente de palmeira real aqui. Eu saquei eles comendo. E aí eles já encheram o papo, agora estão fazendo a digestão. Daqui a pouco eles voltam a comer. Tem cacho pra chuchu e tem bastante semente ali. Bonito, né? Oxinho, oxinho. Parece que quer dormir o danado. E esse aqui? Não sei se é o mesmo, porque o outro tinha um amarelão assim. Esse aqui é o tucano do Pico Verde. Tem vários por aqui. Mas ó, gente, tem que conversar uma coisa pra vocês. Esses bichos, alguns anos atrás a gente não via por aqui. Vai falar, é porque a palmeira cresceu. Mas eu já tenho essa palmeira aqui há 15, 20 anos. E esses bichos não apareciam aqui, não. Existiam alguns na região, mas não tinha pra cá. Na região do meu sítio. E agora, por uma sorte do destino, eles tão vindo pra cá. Mas eu acho que tá tendo uma conscientização das pessoas também. Os moradores daqui que pegavam isso aqui pra vender por 50 reais, sabe? Pega no ninho quando ele sai pra voar. Então, hoje nós estamos tendo esse privilégio de ver os tucanos, o casal dos tucanos. Esse aqui tá olhando pra gente, tucano do Pico Verde. É o mesmo do que nós vimos outro dia, assim. O mesmo tipo, né? Não sei se é o mesmo casal. Bonito, né? Eu tenho que filmar mesmo. É raro essa aparição aqui. Isso aqui é um presente de Deus. Valeu, gente.